Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de hoje. Hoje o vídeo será sobre sopa. Eu vou fazer uma receitinha aqui de sopa de carne seca, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês. Voltei pessoal, então. Primeiro passo, a gente vai pegar a Shark. Vamos abrir ela, né? Essa Shark, eu comprei aquela que vem de pacote. Quando eu abrir o pacotinho aqui, ó, abri. Vou pegar um pedaço. Ela vem bem grudadinha, porque ela tem bastante sal. Vou pegar um pedaço da Shark. Eu vou cortar em cubinhos. Cubinhos pequenos. A faca não está cooperando muito, ó. Assim, cortar em cubinhos pequenos, tá vendo? Mais ou menos desse tamanho, assim. Aí eu vou pôr na vasilha para a gente escaldar. Shark, ela é muito salgada, né? Então a gente tem que tirar o sal. Para não salgar. Aí eu vou deixar ela mais ou menos uns seis minutinhos na água. Sete. Ó, eu estou cortando ela em cubinhos. Para colocar lá na vasilha para escaldar, tá bom? Eu vou terminando de cortar aqui. Quando eu voltar, eu mostro para vocês. Eu coloco ela no fogo, tá bom? Cortar a batatinha, pessoal, aqui, ó. Bem fininha. Essa sopa, ela fica uma delícia. Hoje o tempinho já deu uma mudada. Estava bem quente, mas agora está mudando para chuva. Vou até mostrar para vocês depois. Está bem escuro o tempo já. Cortar a batatinha. Depois eu já corto a cenoura também. A Shark já começou a dar uma fervida aqui. Sopa é muito gostoso. De Shark, então, hum, uma delícia. Ó, tá terminado por aí, tá? Pessoal, eu estou colocando vídeo três vezes por semana, tá? Daí vocês ficam ligadinhos, ativam o sininho. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? É muito importante para o YouTube entender que o vídeo é legal e recomendar para outras pessoas, tá bom? Eu estou soltando vídeo toda segunda, quarta-feira e sexta, tá? Esses três dias na semana tem vídeo novo, tá? Eu vou terminar aqui de cortar os legumes. Agora eu estou descascando. Terminando eu vou cortar e daí eu já gravo um pouquinho mais para vocês, tá bom? Aqui está os legumes, ó. Já cortei tudinho, já lavei. Aqui está a carne seca, ó. Já vou desligar, que já deu em seis minutinhos. Agora eu vou temperar ela, tá bom? A chave já ficou pronta, agora eu vou escorrer a chave aqui, ó. No escorredor para tirar a água. Dar uma lavadinha para sair o sal. E deixar escorrer um pouquinho. Agora eu vou pegar o tempero para temperar. A carne seca, ó, ficou assim, ó, sem sal já. Saldadinha. Agora eu vou colocar na panela de pressão. Falei para vocês, né? Vou usar a panela de pressão. Aqui eu cortei um pouquinho de cebola e dois dentes de alho. Vou colocar aqui na panela. Vou usar um caldo de galinha. Um sazão de carnes. Um pouquinho de colorau. Vou usar também um pouquinho de açafrão. Um sazão. Vou pegar um pouquinho de orégano também. Um pouquinho. Um pouquinho de orégano. Eu pego um pouquinho de molho para dar um pouco de cor também e sabor. Um pouquinho de óleo só, ó. Agora eu vou levar ao fogo para refogar e daí para depois adicionar a carne seca, tá bom? Aqui está o tempero. Eu vou colocar um pouquinho de água só para não pegar. Vou dar uma mexidinha. Deixar um pouquinho o tempero pegar o sabor. Daqui a pouco eu coloco a carne seca. Nossa, o tempero começou a ferver. Agora eu vou para a carne seca, tá? Dá uma mexidinha, né? Ela tem uma gordurinha, nossa. Vai, gente, vai ficar maravilhoso. Como vocês podem ver, ó, os pedaços de cebola eu deixei grandes, porque eu não como cebola. Então, se o pedaço está grande, tem como eu tirar do prato. Eu consigo ver, daí eu tiro. Porque a cebola dá um gosto na comida, né? Eu coloco, mas sempre coloco pedacinhos grandes assim, porque daí eu posso tirar no meu prato. Meu marido ama cebola, viu? E eu não gosto. Deixar agora pegar mais um temperinho, para depois eu colocar os legumes. Aqui, ó, coloquei os legumes. Coloquei os legumezinhos aqui. Esperar só dar uma fervura para mim travar a panela. Eu não vou colocar o macarrão junto, porque senão ele vai ficar ensopado, né? Ele vai ficar todo ligado. Então, depois que o legume estiver cozido, daí eu abro a panela e coloco o macarrão, tá bom? Aqui está os pratinhos tudo limpo. Olha a sensação de paz, que dá uma pia limpa, gente do céu. Agora eu vou guardar os pratos. E aqui os legumezinhos com a carne seca está quase pronto, hein? Daqui a pouco eu vou colocar o macarrão. Pessoal, o legumes e a carne seca já cozinhou. Agora eu vou colocar o macarrão. Eu não comprei aquele macarrão ave-maria. Eu vou usar o que eu já tenho aqui, que é o espaguete número 8, tá? Vou pegar uma quantidade. Mais ou menos desse tanto aqui, ó. Não pode ser um macarrão inteiro, tá? Tem que quebrar ele no meio. E meio pacote só. Aí eu vou quebrar, pôr aqui. Tá fervendo aqui os legumes, daí eu vou mexendo, ó. Levemente. Vou naquela mexidinha. Eu vou virar a câmera aqui pra gravar pra vocês como que tá aqui na panela, tá bom? Como eu falei pra vocês, ó. Virei a câmera aqui, ó. Ó, o macarrão tá aqui. Ó, legumes, chá. Que aí eu vou mexendo levemente, tá? Tem que sempre tá mexendo pra não grudar o macarrão. Aí deixa ferver um pouco. E depois mexe. Não pode mais travar a panela, tá? Só coloca a tampa por cima, mas não trava. Tá? Aí eu vou deixar dar uma fervura mais, ó. Agora, o processo final, agora é mais rápido, tá? Já volto a gravar pra vocês o final. Já tá começando a ferver. E aqui está a nossa sopinha, pessoal, finalizada. Olha só. Ó. Por isso que eu falei pra vocês, não pode colocar um pacote de macarrão inteiro, porque senão fica muito macarrão. Aqui ficou o macarrão, os legumes e esse molho que é delicioso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa aquele like bem grande. Compartilha o vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.